Olá, bem-vindos, sou a Sónia Ribeiro, sou mãe de 7 coaches e hoje estou aqui para falar contigo sobre emoções. Antes de começar este vídeo, quero pedir-te que se estes vídeos fazem sentido para ti, se as minhas partilhas fazem sentido para ti, se acreditas que podem inspirar outras pessoas a refletirem sobre as suas vidas, a tomarem decisões sobre a mudança nas suas vidas, subscreve o canal para que possas em primeira mão receber os vídeos que vou publicando. Então hoje vamos falar de emoções, vamos falar de emoções aliadas ao pensamento. Durante muitos anos fiquei em passar às pessoas ensinamentos sobre como pensarem de forma positiva, sobre como terem pensamentos que as ajudem a obterem resultados, que as ajudem a treinar uma nova forma de ver a vida. E à medida que vou aprendendo mais sobre desenvolvimento pessoal, porque sim, estudar desenvolvimento pessoal é uma paixão. À medida que eu vou aprendendo mais, à medida que vou lidando com cada vez mais e mais pessoas, à medida que vou ajudando cada vez mais e mais pessoas a transformarem as suas vidas, fui aprendendo, fui percebendo e até comigo própria, na minha própria evolução, que só o pensamento não chega. Treinar só o pensamento, treinar o pensamento positivo, treinar a nossa linguagem, treinar até a nossa fisiologia não é suficiente. É necessário aliarmos a nossa emoção ao nosso pensamento, à nossa fisiologia, à nossa linguagem. Vou-te contar uma história. Há uns anos atrás, eu tive uma cliente de coaching que era completamente obcecada com frases, com afirmações positivas e treinava exaustivamente o pôr em prática as afirmações, as frases, os mantras que ia ouvindo e acabava por ficar frustrada. Acabava por ficar frustrada porque, embora treinasse, embora treinasse a sua linguagem, embora treinasse o seu pensamento e fazia isto de uma forma consistente, diariamente, acabava por não haver resultados na sua vida. Até que começamos a trabalhar as suas emoções. Começamos a fazê-la perceber, através do mindfulness, através de técnicas de relaxamento, através da hipnose, através de técnicas de coaching também, começamos a fazê-la perceber como é que se alia a emoção, o coração ao pensamento positivo, às afirmações positivas. Começamos a criar o hábito de, sempre que treina os pensamentos positivos, sempre que treina as afirmações positivas, fazer com que emocionalmente se sinta da mesma forma. Porque pensem comigo, até podemos fazer todos os dias rituais e dizer coisas bonitas ao espelho, e dizer afirmações positivas, mas se cá dentro a sensação, a emoção, o sentimento é diferente, se cá dentro não é isso que sentimos, se estamos a dizer algo muito positivo, mas cá dentro não estamos a acreditar no que estamos a dizer e emocionalmente, biologicamente, o nosso corpo não vai encontrar à frase que estamos a dizer, ao pensamento que estamos a treinar, obviamente que não vamos ter resultados. A mudança, a transformação, resulta de uma tríade que tem que estar em equilíbrio, não só nos nossos pensamentos, não só a nossa linguagem, mas também as nossas emoções. Por isso a reflexão que te vejo hoje é esta. Pensa de que forma é que tens aliado as tuas emoções aos teus pensamentos, de que forma é que tens aliado as tuas emoções às palavras que dizes e percebe porque é que estás ou não a ter os resultados que pretendes. Aliar as nossas emoções aos nossos pensamentos é um passo fundamental para a transformação pessoal. Aliar as tuas emoções aos teus pensamentos à tua linguagem e chega aonde quiseres.